Música É, está começando mais um 15 Minutos Estamos aqui diretamente do Rio de Janeiro A cidade de Maravilhões Estamos aqui diretamente do Humaitá Esse bairro fantástico Esse é o meu amigo Kiabo, beleza Kiabinho? É isso aí rapaz, estamos aí no paralelo Dessa vida Temos um câmera engraçado que acabou de tomar uma revistada no saco Mas vamos enfim Tá tudo bem com câmera? Tá tudo certo? Ele fez uma piada aqui e tomou uma porrada na cara Temos um e-mail que já nos chega hoje aqui Da Paloma Divino Ela é de Juiz de Fora Oi Marcelo Oi Kiki, ela fala Tem um negócio com Juiz de Fora aí né? É rapaz, Juiz de Fora é uma grande cidade Assim como várias outras de países Exatamente, muito bem Diretor, um novo trabalho pra você Na tela, mapa de Juiz de Fora Aí pra quem não conhece agora tá sabendo Obrigado ao diretor pelo trabalho Paloma Divino diz Olá, eu gostaria de saber se o Kiabo tem algum problema de pele Porque ele é muito branco Se você mora no Rio, teria que ser moreno pelo menos Tem que branco de pele que abre Que é nada Essa luz aí que bate do jeito estranho E você não saca o meu bronze Entendeu, gatinha? Exatamente Outro e-mail Carlos Rezende, Rio de Janeiro Marcelo, queria ver você falando dos bordões dos narradores Tipo Osmar Santos Falando Pimba na gorducinha Então vamos lá Hoje o Osmar Santos tinha muito Pimba na gorducinha Animal De mundo animal Foi ele que também que cunhou Também tinha o Januário de Oliveira no Rio de Janeiro Você quer bola rolando? Então, tá aí o que você queria Bola rolando no Maracanã? Tá lá um corpo estendido no chão E também porque é nosso amigo Silvio Luiz Pelas barbas do profeta Pela máscara do quiabo Olho no lasso Olha isso Pelas mãos dos meus filhinhos É... Da Lituânia Foi, 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 foi Ele, cara, deslite Número 7 Queimou o filme em Assunção E por que não, amigo da Rede Globo, galera Vamos vendo, amigo Ah, já coração, amigo Ah, já coração, amigo Ah, já coração, amigo Da Rede Globo Olha aí, esse joga demais Joga muito Olha aí, Fábio Luciano Bola no pé Sabe tudo de futebol Perdeu a bola Gol da Islândia Vai que é sua, Tafari Gol da Lituânia Que é exatamente Também porque era o Luciano do Vale Que cunhou o famoso termo Olha ele Tentou, chutou Pantegrantes O canal do Esporte E por que não Luiz Carlos Júnior do Esporte TV Que fala o nome de todo mundo completo Alejandro Mancuso Rola a bola de lado E por que não Também ele que vem a batida E o outro ajudou De longe Tá no Pilar E por que não O locutor do Esporte TV Olha aí Chutou dentro da área A chance bateu Que desagradável É isso aí garocinho Por que não Mariana Fonseca De Itabu na Bahia Eu quero ver uma música Que fale sobre o mundo árabe O mundo árabe O mundo árabe O mundo árabe Então vamos de mi e fá Mi e fá Mundo árabe Um, dois, três, vei O mundo árabe O mundo árabe É isso aí O Lá Lá Então aí a música do Mundo Árabe pra você. Agora sabe que o juiz que marca um pênalti que não foi pênalti tem que compensar pro outro time, marcar tudo que o outro time quer? Então agora vamos fazer o que? Tocar a música judaica. Vai lá, que é a boca. Agora marcamos o pênalti, temos que dar pro outro lado também, né? Por que não? Ah, ótimo aí. Vamos aqui então, por que não? Em meio do Thiago Mello de Caruaru, Pernambuco, Adilene emita o Lula com Soluço cantando axé no programa do Silvio Santos. Meu Deus do céu, como é que é? Rapaz, mas que galera criativa, essa galera criativa aí. Lula com Soluço cantando axé no programa do Silvio Santos. Tudo que é perfeito, te pega pelo parque. Joga lá no meio, nunca antes visto na história. A gente pega, de uma palavra, a gente pega. Joga acima para o outro e eu sabe como é que faz. Indica um parente, todo mundo vai ficar muito contente. Fica minha prima, vem o sócio, vem o gerro enteado. Todo mundo vem pra cá, que é a dança do nepotismo. Todo mundo quer dançar com quatro dedos na tua c... Então é isso, Jussara Guimarães de São Paulo. A Demeter, já percebeu como as pessoas têm necessidade diferente? Tipo, pagar listão é essencial, sair na capa de cara. Será que é? Não sei. Para um mendigo, o essencial é um prato de comida? Para mim, o essencial é que você leia este e-mail, parabéns para você. E para você, o que é essencial? Não sei. E para os outros, o que é essencial? Sem menos ainda, eu vou perguntar para você, meu amigo, o que é essencial? O que é essencial para mim é... É poder descansar na minha casa e não trabalhar tanto. Meus amigos, minha família, eu não sei conversar em... Dinheiro é essencial. O que é essencial na minha vida? Tudo que você precisa no seu dia a dia, nada mais que isso. Desejo de nutrição, reprodução ou repouso. Um carro para você se locomover, uma roupa para você se vestir. E curtir o samba, que eu adoro. Acho que a gente está de bem com a vida, né? Amor, paz, felicidade, saúde. E ter equilíbrio também. Noitada, mulher bonita. Esse brasileiro. Brasileiro, definitivamente brasileiro. Exatamente, excelente. E também, bobs. O que é essencial na minha vida? Bem, a minha voz cantando. Torcer pelo meu vascão. Sim, meus braços. Minhas braços são muito essencial para mim. Muito bom, eu leio o chameleiro. Com relação a essa pergunta, é aquilo, né? É aquilo. Para mim, o essencial é o Brasil. Sinceramente, eu acho.